Diga o que é A alegria de poder o possuir É muito fácil de saber É o amor, é o amor Não interessa onde eu for É o amor, só o amor Ai, as pernas da Carolina Ai, 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 não são grossas nem são finas Ai, as pernas da Carolina Ai, 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 não são grossas nem são finas As pernas da Carolina De beleza sem igual Não são grossas nem são finas Quando ela passa na rua Para o trânsito há um grito Ao passar a Carolina Até o guarda engole o apito Ai, as pernas da Carolina Ai, 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 não são grossas nem são finas Ai, as pernas da Carolina Ai, 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 não são grossas nem são finas Ai, 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 não são grossas nem são finas Ai, 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 não são grossas nem são finas Ser bonita Arribita, arribita, arribita Casei com uma Gabriela Por ela ter muita grita Agora minha espinhela Arribita, arribita, arribita Ai cachota se tu queres ser bonita Arribita, arribita, arribita Ai cachota se tu queres ser bonita Arribita, arribita, arribita À noite eu vou trabalhar Na saída tá sempre fita Mas quando uma vez chegar Arribita, arribita, arribita Ai cachota se tu queres ser bonita Arribita, arribita, arribita Ai cachota se tu queres ser bonita Arribita, arribita, arribita A mulher que tem pelos na venta Será sempre uma esquisita É da raça barulhenta Arribita, arribita, arribita Ai cachota se tu queres ser bonita Arribita, arribita, arribita Ai cachota se tu queres ser bonita